A American Horror Story Novo Future finalmente entrou na segunda parte, né? Death Valley, e eu estou impactada, mas eu não sei ainda até onde eu posso ficar feliz. Oi, eu sou a Carol, e é claro que eu tenho que mostrar minha indignação com vocês que reclamaram do final de Maré Vermelha, Red Tide. Como assim, gente? Como vocês não gostaram? Nossa, eu fiquei muito chocada aqui. Eu fiz o vídeo e ficou todo mundo, meu Deus, que final horrível, meu Deus, mais uma vez um final horrível. E eu não consigo entender. Por mais que eu seja fã de primeira viagem aqui do universo de American Horror Story, eu simplesmente gostei de base, basicamente, não vou generalizar, mas basicamente todos os finais são bons pra mim. Eu tenho uma visão, acho que diferente das de vocês. Não sei se eu assisti em época diferente, talvez seja por isso. Enfim, vamos focar aqui em Death Valley, que rolou aí o primeiro episódio, né? E vamos lá, gente, eu estava ali muito na expectativa de ter alguma relação com o que a gente estava acompanhando de Red Tide, e eu acho que não vai ter relação nenhuma mesmo. Principalmente porque logo nesse primeiro episódio, tudo é jogado muito na nossa cara. É sério, tipo, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Cabeças explodindo, caraca, meu Deus. E aí, do nada, no meio do episódio, rola aí outra trama que vai ser paralela, pelo visto, com jovens que não sei, vão morrer? O que está acontecendo? Meu Deus, não sei. Mas eu estou achando super interessante até agora. O que já matou realmente ali o elo entre as duas partes, a primeira e a segunda, então eu acho que realmente não vai rolar. Talvez as duas partes sejam parte realmente do universo de American Horror Story, como a gente sabe que ele tem que se esforçar pra isso fazer sentido na cabeça do fã, já que eles fizeram uma temporada inteira, pra fazer todas as outras temporadas de American Horror Story ficarem ligadas, né? Que foi a Lee Roanoke, né? Que foi que conectou todas as outras temporadas, e eu fiquei, hum, hum, isso faz sentido? Não, isso não faz, não, isso eu gostei, tá, isso eu não gostei. Enfim, gente, vamos se inscrever nesse canal, deixando o like, comentar e ativar todas as notificações do universo, porque sim, eu estou trazendo aqui a análise semanal dos episódios que estão saindo de American Horror Story Double Future. Então se você não quiser, se você não quiser perder por nada, é melhor você ativar as notificações por aqui. Eu tô falando que esse primeiro episódio aí, ele não perdeu tempo, por quê? A gente já começa acompanhando a Maria, suave, escutando a musiquinha dela, fazendo a janta, e o filho dela brinca no quintal, do nada vem ali uma fumaça do dévo, do capiroto, que não sei se isso tem a ver com os ETs, não sei porque depois aparece uma nave, enfim. O menino entra, e do nada ele tá fazendo uma voz de um homem de 30 anos, que fuma muito derby, a mãe dele vai parar no teto. Não sei o que rolou ali, mas eu tô acompanhando. E aí logo depois, a Maria fica com os olhos todos brancos, já não é mais a Maria com certeza, e tá ali levitando, e o marido dela chega, mulher, cadê a janta? E ela fala, vai pra puta, mentira, ela explode a cabeça dele mesmo. Achei incrível, porque não tem filtro nenhum, fora que essa fotografia preto e branco tá incrível, porque a gente tá acompanhando uma New Mexico ali, né, em Albuquerque, de 1954. Então eles trazem essa versão aí mais retrô, mais gostosa, mais noara, uma coisinha gostosinha, né, que quem é que não gosta? Eu achei incrível a trilha sonora desse primeiro episódio, eu achei maravilhosa a fotografia, tanto atual quanto, né, a antiga. Claro que a antiga eu vou puxar a sardinha porque eu gosto. Eu tô amando, eu amei esse primeiro episódio, mas eu tô com medo. Já vou avisando vocês que eu estou com medo porque pode dar merda, a gente pode querer acompanhar uma trama, achar que as duas vão fazer sentido lá na frente, e aí ele só joga as coisas, joga as coisas e fica. Tomem suas próprias conclusões, fã, você que lute. Se for assim, eu não vou gostar. E claro que pra resolver essa treta em 1954, chamamos o presidente. Ninguém mais, ninguém menos de que Neil McDonough, que tá incrível. Não tem nem o que falar, só perfeito. E quem é que tá do lado do presidente? Meu Deus, a primeira-dama maravilhosa, Sarah Paulson. Meu Deus, perfeita como Mommy As In Hour. Meu Deus do céu, aquela peruquinha horrorosa, mas ela é perfeita. Meu Deus, deu ali duas palavras e eu já tô. Meu Deus, perfeita, rainha. E quando o presidente é chamado, ele chega no local ali, gente, que o bicho tá pegando e não é pouco. Do nada, né, a primeira coisa que o bicho pensa é o quê? A pessoa racional, ser humano, né, pensante. Pensa que o ataque pode ser China, pode ser Rússia. E não é, né, porque é uma nave espacial caída ali, bem no meio de New Mexico. Meu Deus do céu, que caos. E é claro que tem que ter uma pessoa ali pra contar a história. E essa pessoa, né, não sei não, né, gente, meio cuca da cabeça. E essa pessoa louca da cabeça é a Amelia Rehart, que é interpretada pela Lily Rabe. Tá incrível, perfeita, impactante demais, porque vamos lá. Primeiro que mostra já ela de costas ali, né, e aquele ângulo mostrando vários sinais ali, várias coisas loucas. E aí descobre-se que ela está preenha de dois meses. E ela tá bem viajando, cara, viajando. Não sabe nem o que ela tá falando, sabe onde ela tá. Falando que as pessoas estão mentindo pra ela. Uma loucura e eu só tô tentando entender o que é que tá acontecendo até agora. Tô tentando entender, tô tentando encaixar as coisas. Isso é só o primeiro episódio. E do nada damos um tempo dessa trama toda maluca aí, que é introduzida logo no início do episódio, né. Saímos do preto e branco e vamos para as cores, acompanhando quatro amigos que querem se desconectar, ficar tranquilos, zero vibes assim, em relação à internet, se conectar só com a Terra, a Mãe Natureza mesmo. E eles vão pro deserto, que é exatamente onde? No mesmo lugar que a nave espacial caiu. Que gente assarada, hein? Eu gostei demais da seleção dos atores que eles trouxeram. O mais bizarro e o mais auge de tudo, além, eu tenho que falar agora pra vocês, que as referências, né, que a própria Kendall traz ali pra dentro do episódio, falando sobre arquivo X. Eu achei incrível, né? Ai, porque tinha aquele programa de TV que eu assistia, que falava dos aliens. E eu, meu Deus, que sensacional, incrível. Então ele usou o máximo de referências que já existem dentro e fora do que a gente conhece. Fora que, né, é American Horror Story. Então a gente sabe que existe ali um rolê dos aliens com os americanos. A gente sabe que eles, na verdade, têm um fascínio, né? Tanto que eles gostam de sair de casa com arma na mão e tudo mais. A gente acompanha isso aí, mas na vida real é a mesma coisa, tá? A gente acha que é só nos filminhos, mas os americanos são tudo louco da cabeça. Com certeza tudo doido. Foi maravilhoso descobrir, né, que a personagem ali tava grávida lá em 1954, mas do nada tá ali, os quatro amigos voltam do rolê maluco, que rola uns flash louco, rola uns tentáculos pegando eles pelo pescoço ali, e eles, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, você não tava sentada aqui? Eu tô sentada aqui, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu falhei na Matrix? O que que tá havendo? Eles voltam da viagem, todo mundo tá prêmio, todo mundo tá grávido, homem grávido, mulher grávida, todo mundo grávido, ninguém teve relação. O que que tá acontecendo? It means all four of us are pregnant. Eu tô impactada, mas ao mesmo tempo eu tô rachando o bico, porque homem prêmio. Meu Deus do céu, Ryan Murphy, o que você tá fazendo com a mãe natureza? Ela tá chorando. Eu quero muito saber se vocês já assistiram esse episódio, se vocês não assistiram, tá disponível lá no Star Plus, vá assistir, tá incrível, tá maravilhoso. Eu não tô brincando em relação a tudo que eu tô falando aqui, gente. Eu não vou passar pano. Então, se você não assistiu, vá assistir o primeiro episódio, depois você volta aqui pra entender mais o que eu tô falando, mais o que eu tô especulando aqui, porque eu só tô tentando entender o que que ele vai fazer com essa segunda parte de American Horror Story Double Feature, porque, né, a gente achou que tinha relação, na verdade não tem relação, era só pra vender mesmo, meu Deus, não sei. Me acompanha lá nas redes sociais, como eu falei no início desse vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho